Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar, ensinar pra vocês como eu fiz esse sapatinho aqui, né? Apesar de ser preto, não dá pra ver muito, mas na foto vou tentar deixar o mais claro possível pra vocês estarem olhando. Bom meninas, esse sapatinho é um pedido de uma cliente que ela queria um sapatinho preto que tivesse alguns detalhes de fivela, tá? Então eu peguei um modelo que já tem aqui no canal, tá? Chamado Pedro Henrique. Se você não tiver fivelinha, tudo bem. Não é por conta disso que você não vai fazer esse modelo aqui. Ao lugar da fivelinha, você pode estar fazendo igual ao sapatinho do Pedro Henrique. Então vamos lá aos materiais, tá? Aqui, ó, eu utilizei duas fivelinhas do recebido do Emílio. Eu vou estar medindo aqui pra vocês o tamanho dessa fivelinha. Ó, vou estar medindo aqui na régua, tá? De tamanho, ela tem aproximadamente aí um e meio, tá? E aqui dentro dela, ela tem aproximadamente um. Aqui na parte de dentro, tá vendo? Do recebido do Emílio. Vamos estar precisando dessa agulha pra estar costurando a fivelinha. É, palmilhas. Essas palmilhinhas aqui, assim, é do recebidos da Karina. Karina Pinheiros. Aqui na descrição do vídeo, tem o contato da Karina, o contato do Emílio, tá? Caso você não queira comprar e queira fazer a palmilhinha, eu vou estar deixando aparecer aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo onde eu ensino como eu faço essas palmilhinhas. Tesoura. Agulha 1.75. Foi a que eu usei pra estar fazendo, tá? Etiquetas. Quem faz as minhas etiquetinhas agora é a Clix Etiquetas, tá? Aqui na descrição do vídeo também tem o contato da Clix Etiquetas. É, às vezes as meninas me perguntam como eu colo a minha etiquetinha aqui. Eu utilizo cola de silicone ou cola fria, cola líquida. Cola de silicone é a que eu utilizo pra estar colando a etiquetinha. A misturinha para estar moldando o sapatinho não serve para endurecer e sim para moldar. Vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo da misturinha. Então, vamos lá. As linhas, meninas, que eu utilizo, elas são 100% algodão, tá? Vou até escrever aqui agora 100% algodão, tá? E que tenha texe de 295 ou texe de 300. Eu uso dois fios se as linhas tiverem a texe de 145 ou 151, tá ok? Então, vamos lá. Bora trabalhar. Bom, meninas, aqui de base eu já fiz a minha base, né? E já fiz, passei aqui a de ponto baixíssimo, fiz a solinha, passei ponto baixo relevo. Como aqui é preto e praticamente é a mesma receita do tênis Pedro Henrique, eu vou estar deixando o vídeo do tênis Pedro Henrique rodando, tá? A parte do tênisinho que você vai estar fazendo aqui vai ser praticamente um pedaço do tênis Pedro Henrique. Lembrando que aqui no canal ele já... O Pedro Henrique, o sapatinho tênis Henrique... O sapatinho... O tênis Pedro Henrique já tem no tamanho de 10 centímetros. Então, você consegue adaptar esse modelo para o tamanho de 10 centímetros também. Aonde tiver a modificação, eu vou estar voltando para a gente estar fazendo na parte preta. Mas, praticamente, essa parte aqui da frente, né? Aqui da frente que não dá para ver muito bem. Eu já tentei ligar a luz, pior ficou. Então, aqui essa parte da frente é praticamente... É tudo aqui, aqui passando os pontos baixíssimos. Essa frente aqui é praticamente do Pedro Henrique. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui do Pedro Henrique. Vocês podem ir fazendo. Quando for para mudar aonde eu modifiquei, que foi pouquíssima coisa, eu volto para a gente continuar, tá ok? Então, agora aqui nos próximos vídeos, eu vou estar trabalhando com essas cores aqui, né? Nessa cor mesmo e no azul. Vou estar usando dois fios, né? Por causa da tex que eu expliquei no início do vídeo. Tá ok? Então, bora lá trabalhar. Ó, 9 centímetros. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Essa solinha já tem aqui no canal. É só você clicar e assistir. Você que já sabe fazer muito bem. Já passei em volta dela aqui a carreira de ponto baixo relevo. Ah, Yara, eu não sei fazer ponto baixo relevo. Você pode, então, começar a pegar aqui a laçadinha de fora. Se caso você não queira fazer o ponto baixo relevo. Começa fazendo ponto baixo pegando a laçadinha de fora aqui. Tá certo? Mas eu vou deixar aqui aparecendo em cima aqui pontos básicos, tá? Lá nesses pontos básicos eu ensino bem com calma todos os pontos, a maioria dos pontos, né? Que utiliza não só no sapatinho, como também em outras peças. Tá certo? Depois que eu passei essa carreira de ponto baixo relevo. Eu vou passar mais três de ponto baixo. E vou arrematar. Então, vai ficar aqui, ó. Um com ponto baixo relevo. Mais três que vai totalizar quatro carreiras. Eu vou passar a minha aqui, tá? Toda em volta. E vou arrematar. Então, quando eu voltar, já vou estar com ele arrematado. Prontinho, meninas. Voltei aqui, ó. Tá? Fiz aqui as outras três carreiras. Quatro com o ponto baixo relevo. Tá? E arrematei. Eu esqueci, minhas meninas, de dizer pra vocês a cor. Isso aqui é um branco meio cru. Branco pérola, né? Íris da Supremo. Então, a cor dessa linha é a cor 100. Tá? E esse azul lindo, parece um azul jeans, alguma coisa assim. Também da Supremo Íris. A cor dela é 49. Tá certo? Então, prontinho. Mostrei pra vocês aqui a cor. Agora, nós vamos pegar... Eu vou usar esse azul, mas você pode estar usando a cor da sua preferência. Vai usar também dois fios. E vamos passar aqui, ó, o ponto baixíssimo. Em volta. Vai aparecer esse aqui, ó. O pontilhadinho. Você pode passar ou o ponto baixíssimo, ou fazendo o ponto baixo relevo. Igual eu ensino no tênis vans. Isso fica do seu critério, tá? Eu vou passar aqui o ponto baixíssimo. Eu gosto de começar aqui da lateral. Deixa eu pegar aqui as pontinhas pra gente começar. Só um pouquinho. Pronto, ó. Nós vamos estar usando os dois fios, tá? O que eu faço? Eu vou avessar ela aqui pra ficar mais fácil, né? Pra começar. Então, eu já dei a laçadinha aqui, mas o certo mesmo quando eu começo, eu escolho um lugar aqui da sua linha. Puxo as linhas pra cá, né? O avesso. Esse aqui é o avesso do sapatinho, tá, meninas? Isso aqui é igual os detalhes do tênis vans, né? Vocês já estão até acostumados. Já estão sabidinhas. E aí, você vai fazer a laçadinha aqui, porque nós vamos passar a carreira de ponto baixíssimo. Pra dar aquele pontilhadinho. Ó. As laçadinhas vai ficar aqui pra dentro. E os pontilhadinhos vai ficar pra fora. Então, nós vamos passar aqui. Isso aqui, meninas, é sem apertar, tá bom? Bem com a mão de leve. Tem gente que usa uma agulha maior, no caso, a número 2, pra tá passando isso daqui, né? Eu vou passar o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês como é que eu arrematei aqui. Aqui, meninas. No tênis vans acaba ficando um pouco confusinho, né? Então, aqui, ó. Dá pra mostrar bem, porque é azul. Se eu pegar, cortar a linha e puxar, vai ficar sem um pontilhado aqui, né? Se eu cortar e puxar, vai ficar sem um pontilhado aqui. Então, eu fiz o seguinte, eu fiz o ponto baixíssimo até aqui também, tá? E aí, eu vou cortar aqui, ó. E aí, agora, eu vou puxar. Daí, vai ficar todo pontilhadinho. E aí, eu vou pegar aqui a agulha 1.25, né? E o que eu fiz aqui, meninas? Aqui, eu fiz o seguinte, né? Eu deixei do jeito que tá aqui. Eu vou passar essa ponta por dentro dessa laçadinha aqui, ó. Assim, ó. Ó. Tá bom? E vou puxar um pouquinho. Então, quando você for pegar pra fazer, você vai pegar aqui e aqui. Tanto faz na laçadinha de cima ou os dois, tá? E aqui, eu simplesmente dei um nozinho aqui assim, tá? Pra ele não voltar, não frouxar. Dei um nozinho aqui. E essas pontinhas, eu deixei elas. Que eu vou mostrar pra vocês como elas... Como eu escondi elas e elas vão sumir. E esse nozinho também acaba entrando no meio do crochê e some. Não atrapalha o bebê. Então, quando ele vai ficar assim, se ficar um pouco enrugadinho, né? Já dei aquela dica de você vir fazendo isso aqui, ó. Do contrário, né? Do crochê. A gente vai pra cá. Então, a gente vem e volta espichando pra cá, pro outro lado, tá? Ah, e a minha solinha não fica reta aqui. Meninas, isso aqui fica retinho. Depois, quando você coloca a palmilhinha e ajeita e molda, né? Que eu até esqueci de mostrar aqui a misturinha. Tá aqui, ó. Minha misturinha pra moldar. Vou deixar aparecendo aqui em cima. Essa misturinha, gente, serve pra moldar. E não para endurecer o sapatinho. Esse aqui é meu borrifador novo, né? Que ganhei em parceria aí da Setplace. Com certeza, lá tem no site da Setplace pra vender. Lindo e maravilhoso. Amei. Também é de bolinha. E o meu velhinho tá aqui, ó. Aí, substituí ele aqui. Tá certo, meninas? Então, vamos lá continuar a fazer esse sapatinho. Bom, meninas. Agora, vamos começar a subir o corpinho do sapatinho. Esses fiozinhos que tá aqui dentro é o que eu vou esconder. Tá? Você vai pegar a linha aí da cor que você estiver fazendo. Vai dar a laçadinha, né? Eu começo assim o sapatinho. Você vai localizar aqui aonde você começa pra fazer o sapatinho. O meu é bem aqui. Tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. As três correntinhas. Aí, eu vou localizando. Vou começar aqui. Tá vendo? Aqui. E eu vou pegar aqui a laçadinha, ó. Daqui de dentro, ó. Como eu não comecei com o ponto baixo relevo, vou passar assim. Pegando aquelas duas laçadinhas. E vou começar passando a carreira de ponto baixo. Pra começar a subir o sapatinho. Tá? Deixa eu pegar o meu direito aqui. E vou começar. Tem sapatinho que eu começo com duas correntinhas. Tem sapatinho que eu começo com um. Vai ver, né? Esse aqui eu comecei fazendo uma laçadinha pra começar a fazer o ponto baixo. Já vou esconder também esse fiozinho branco aqui. E vou passar. Quando eu estiver chegando aqui, ó. Faltando umas quatro casinhas aqui da onde a gente fez esse nozinho. Eu vou voltar pra gente continuar. Então, eu vou passar aqui, ó. A carreira de ponto baixo. Pegando as duas laçadinhas, tá? Ó. Vou passando aqui. É um pouquinho difícil. Mas nada impossível. Brincadeira, meninas. É só ir com jeitinho prestando atenção. O meu parece ser difícil porque eu fico olhando aqui no celular. Pra não tirar a mão e não mostrar pra vocês. Vou fazer. Quando eu estiver chegando lá, eu volto. Bom, meninas. Ó, tô chegando aqui já perto daquele nozinho. Deixa eu só puxar aqui, ó. Ó. O nozinho tá aqui. Vocês tão vendo que tem duas perninhas. Essa daqui, gente, vocês chegam lá bem pertinho. Que nós vamos pegar o ponto baixo tampando ela, né? Escondendo ela aqui. Pra um... Vão pôr uma perninha pro lado de cá, outra pro lado de lá. Então, eu vou escondendo ela aqui. Cadê? Ó. Depois, depois de esconder, nós vamos cortar elas, tá? Daí eu vou mostrar. Aqui tem mais uma casinha. E aqui já é a outra laçadinha perto do nozinho, tá vendo? Tá vendo? Não dá nem pra ver, Yara. Tá? E agora, ó. O nozinho tá bem aqui. Agora, essa outra laçadinha, nós vamos esconder ela pro lado de cá, ó. Pode ser umas quatro casinhas escondendo ela também. Ó. Tô aqui. Opa. Vou só me localizar aqui que eu tô perdida. Peraí, só um pouquinho. Pronto. Me localizei aqui. Então, vou pegar aqui. Que eu tava pegando o lugarzinho errado. Tá? Ó. Dois. Pode ser umas quatro, três. Ou quanto você quiser. Ou se você quiser ir escondendo a tela, sumir. Tá? Aí, eu tiro ela daqui e vou seguir aqui fazendo. Aqui, normal. E vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que iniciamos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente fazer a próxima carreira. Bom, meninas, ó. Fechei aqui com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. Então, aí, eu vou dar uma arrumadinha assim, né? Só pros pontos se ajustarem. E agora, nós vamos cortar aquela fio zarada que tava aqui dentro, ó. O azul e o branquinho que a gente escondeu. Né? E aquelas duas pontinhas aqui. Então, aí, você dá uma puxadinha e corta. E aqui também, ó. Dá mais uma puxadinha, né? E corta. Vocês vão passar... Quando vocês estiverem passando o dedo, o nozinho não vai tá sentindo aqui, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Tá vendo, ó? Não tem nenhum nozinho lá, ó. Então, você... O nozinho acaba sumindo desse jeito. Pode fazer assim no tênis, vamos? Pode. Pode fazer em qualquer sapatinho que tenha esse detalhezinho aqui. Você pode estar fazendo isso. Então, agora aqui, mais uma carreira. Nós vamos passar mais uma carreira de ponto baixo. Tá ok? Então, aqui, você pode passar tudo em volta aqui. Mais uma carreira de ponto baixo. Né? Uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E aí, vem aqui na próxima e vou passando aqui o ponto baixo. Agora, já vai tá mais fácil, né? Vai tá mais fácil. Bom, meninas. Se você estivesse passado o ponto baixo relevo pra dar essa nervurinha aqui. Eu acho que não fica tão bonitinho. Mas aí, vai de cada uma. Você só passaria mais uma de ponto baixo, né? Pra ficar duas, ó. Uma, duas. Essa aqui, eu suponhamos que seria de ponto baixo relevo. Então, você iria tá passando agora mais uma. Então, eu vou tá passando o meu aqui. Aí, quando eu chegar no final, vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha. E volto pra gente subir a próxima carreira. Prontinho, meninas. Ó, passei aqui mais uma carreira de ponto baixo, né? Então, ficaram duas. E agora, já vamos dar continuidade. Vamos fazer 16 pontos baixos, tá? Então, aqui, ó. Um. Que essa laçadinha, essa correntinha, já equivale a um ponto baixo. E vamos fazer mais aqui. 15. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos baixos. Agora, iremos fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos, tá? E agora, iremos fazer a sequência de doze diminuições, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a sequência de doze diminuições. Três. Duas. Três. Quatro. Três. Cinco. 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 Seis. Seis. Oito. Nove. Doze. Né? Dez. Onze. E doze. Agora, vamos repetir o que fizemos lá do outro lado, né? Então, agora, nós vamos fazer o que? Sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Opa, peraí, gente. Perdi a conta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Você já fez as sete, Yara. E agora, vamos seguir aqui fazendo os dezesseis pontos baixos, né? Até lá na última e fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já fiz aqui, tá? Fechei com ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima carreira. A dona, dona Arlequina, tá lá fora, latina. Agora, eu vou lá buscar ela. Agora, nós vamos fazer quatorze pontos baixos, tá? Vamos iniciar aqui com uma correntinha, que equivale a um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E agora, vamos fazer uma sequência de nove pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Onde eu fiz? Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Três. Três. Oito. E nove. Bom. Só um momento, meninas. Eu acho que ela não cansa de latir. Já volto. Pronto, meninas. Fiz aqui os quatorze pontos baixos. E nove pontos altos. Agora, nós vamos fazer diminuição em cima de diminuição. Se aqui embaixo tinha doze diminuições, nós vamos trabalhar aqui com seis. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a diminuição. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui, seis. E agora, nós vamos repetir aqui do outro lado. Agora, vamos fazer aqui nove pontos altos, né? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um, dois, sete, oito e nove pontos altos. E agora, vamos fazer aqui 14 pontos baixos. Eu vou fazer o meu 14 pontos baixos, fechar com ponto baixíssimo dentro daquela correntinha que começamos, tá? Prontinho, meninas, ó. Fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Dentro daquela correntinha. E agora, vamos fazer a carreira aqui, né? Essa daqui, pra tá arrematando. Aqui, meninas, quando tiver chegando em cima desses pontos... O que que eu tô falando? Então, vamos lá. Calma, respira. Vamos lá. Aqui, nós vamos fazer essa carreira só em ponto baixos, tá bom? Então, aqui, uma laçadinha. E vamos fazendo carreira de pontos baixos até chegar lá em cima, lá em cima, lá perto daquelas diminuições. Era isso que eu ia dizer. Aí, eu acabei dando um branco na minha cabeça. Então, vamos... Vamos chegar a um ponto baixo até lá em cima daquelas seis diminuições. Ó, passando aqui em cima dos pontos altos. Deixa eu soltar um pouco mais de linha aqui. Passando aqui. Aqui, ó. Tá? E aqui é em cima do último ponto alto, ó. E agora, já estamos aqui em cima daquelas diminuições. Em cima dessas diminuições, nós vamos pegar somente a laçadinha de fora, tá? Porque a laçadinha de dentro, nós vamos fazer a limba. Igual dos outros sapatinhos, do Vans, da chuteirinha. Então, aqui, nós vamos pegar tudo em cima do ponto das diminuições. Só a laçadinha de fora, tá? A outra laçadinha de dentro vai ficar pra gente fazer a limba. Então, vai ser seis que a gente vamos pegar assim, que é em cima das diminuições. E aqui... Ó, e aqui em cima dessa outra diminuição. Agora, meninas, nós vamos chegar aqui fazendo pontos baixos até lá no final, tá? Chegando lá no final com os pontos baixos, você pode já arrematar o trabalho, tá bom? Eu vou fazer o meu, quando eu chegar no final, arrematar, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Fechei com o ponto baixíssimo e arrematei aqui, tá? Então, já vamos fazer aqui a parte da língua, depois a gente sobe aqui a parte de trás. Então, a língua você vai dar a laçadinha aí. Tá? E você vai localizar a laçadinha daqui de dentro. Tem gente que avessa o sapatinho, né? Aí, você vai achar o melhor jeito pra você. Vai procurar aquela outra laçadinha aqui. Eu já achei a minha. E você vai fazer três correntinhas na primeira. Essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. E aí, você vai seguir fazendo aqui, ó, os pontos altos pegando aquela laçadinha de dentro, tá? Vão ficar aqui, no caso... É, vai ficar seis pontos altos, né? Porque foram seis laçadinhas que deixamos as seis em cima das seis diminuições. Então, aqui eu tô fazendo a minha. Já tô escondendo aquele pedacinho de linha que fica. Então, eu já fiz aqui. Deixa eu ver. Quatro. E aqui, cinco. E a última aqui. Eu já estou praticamente acostumada, né? Já sei de rumo. Então, aqui já fiz as seis, os seis pontos altos. Nessa última aqui, eu vou fazer um aumento aqui dentro. Na mesma laçadinha, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Aí, ficou com sete. Vou virar o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo pontos baixos. Em cima deles. E volto aqui fazendo pontos baixos. Então, aqui ficou sete pontos baixos, tá bom? Depois, não esquece de cortar essa linha. Viro o trabalho com a linha para fora. Eu vou trabalhar fazendo aumentos nas pontas. Então, aqui, faço aqui as três correntinhas, né? Eu fiz um ponto baixo e duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto alto. E vou fazendo pontos altos até no final. Chegando no final, eu vou fazer aumento também, tá? Eu vou voltar pra gente continuar. Pronto, ó. Aqui no final, fiz o aumento de pontos altos, tá bom? Dois pontos altos na mesma casinha. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo ponto baixo. Bom, meninas. Essa carreira com aumentos, eu vou repetir ela por mais duas vezes, tá? Então, eu vou fazer a minha e volto pra mostrar pra vocês. Eu vou, faço aumentos nas pontas e volto aqui fazendo ponto baixos, tá? Opa. E volto fazendo ponto baixo, tá ok? Eu vou fazer as minhas. Essa parte da língua é bem parecida com as demais que a gente faz do Vans, da chuteirinha, do tênis ícaro, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Vou puxar aqui só pra me mostrar pra vocês. Então, aqui é aquele set que fizemos. Seis com mais um. Voltei em ponto baixo. Fui aqui em pontos altos, aumento em cada ponta. Voltei de ponto baixo. Nessa carreira aqui também. Aumento aqui, aumento na ponta. Voltei de ponto baixo. Aumento aqui na ponta e aumento na outra ponta. E voltei aqui de ponto baixo. Por isso que tá desse lado aqui, ó. Porque eu já voltei aqui com a carreira de ponto baixo. Agora, nessa próxima carreira, eu vou... Não vou fazer mais aumento. Eu vou fazer aqui, ó. Fiz o ponto baixo com as duas correntinhas. É assim que eu inicio, tá? E aqui eu vou fazer pontos altos. Só que eu não vou fazer aumento nas pontas mais, tá? Porque a língua já abriu da largura que eu queria. Então, aqui eu só vou fazer mais uma carreira pra ela poder ter a altura. E eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Não vou fazer aumento nas pontas. Tá ok? Vou fazer o meu e volto. Ó, pronto. Não fiz aumento nas pontas, tá bem? Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixos. Vou fazer o meu ponto baixos e volto pra gente continuar. Ó, prontinho. Cheguei aqui no final, tá vendo? Agora, eu viro aqui o trabalho com a linha para fora e vamos fazer aquela parte arredondada da língua, né? A última carreira. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Um meio ponto alto. E sigo aqui fazendo pontos altos. Aí, quando tiver faltando duas casinhas no final, eu volto pra gente continuar. Tá ok? Duas casinhas aqui, eu volto pra continuar. Prontinho. Duas casinhas pro final. Então, um meio ponto alto. E um ponto baixo. E aí, eu posso arrematar. E esconder minha linha. Daí, eu volto agora pra gente fazer a parte do caninho. Prontinho, meninas. Quando vocês pegarem o sapatinho, vocês vão falar Nossa, a língua ficou enorme. Sim, claro, né? Se você fizer assim, ó. Ela vai tá bem grande, ó. Só que o que acontece? Essa língua, ela vai vir aqui pra cima. Né? Então, por isso que ela ficou um pouco maior do que as outras normais que a gente faz. Então, deixa ela aqui dentro, quietinha. Vamos pegar a linha aqui, tá? Bom, meninas. Vocês assistiram. Né? O tênizinho Pedro Henrique. Agora, aqui, meninas. Foi no caninho que eu dei uma pequena modificada, né? Então, você vai localizar aqui, né? Os três pontos altos. Aqui do final, ó. Aqui é os pontos baixos. Aqui é os pontos altos. Então, eu vou contar. Um, dois, três. Vou introduzir a agulha, já calaçadinha. Aqui eu vou fazer o quê? Duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo. E vou seguir aqui fazendo pontos baixos até do outro lado lá também, na mesma direção, né? Em cima dos três pontos altos, dos três pontos altos do outro lado. Eu vou fazer, quando eu tiver chegando lá, eu volto pra gente continuar. Ó, aqui, ó. Cheguei, ó. Os três pontos altos, né? Cheguei aqui. Aqui é o último, na direção do último, o ponto baixo. E agora, aqui, os três pontos altos. Então, eu vou fazer aqui em cima. Fiz aqui, né? E aí, agora, meninas, eu vou fazer uma correntinha, virar a colinha para o lado de dentro. Vou pular a primeira casinha e vou vir aqui no próximo, voltando em pontos baixos, né? Então, eu já fiz uma diminuição. Vou ter lá o final. Quando eu tiver faltando lá duas casinhas, no caso, um ponto baixo e as duas correntinhas, eu vou tá fazendo uma diminuição lá também. Então, eu vou fazer aqui, chegar lá, eu volto. Cheguei aqui no final, né? Um ponto baixo e as duas correntinhas. Uma laçada. Vem aqui, entro dentro daquelas duas correntinhas, outra laçada. E faço a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha, venho no próximo. E vou fazendo aqui pontos baixos até lá do outro lado. Quando tiver faltando duas casinhas, eu vou fazer também a diminuição, tá ok? Cheguei aqui no final, duas casinhas. Uma, duas. Uma laçadinha. No próximo, outra laçadinha. E faço a diminuição. Uma correntinha, viro o trabalho com a linha para dentro, pulo a primeira casinha. Na segunda, volto fazendo pontos baixos. Fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Quando tiver faltando duas casinhas, também eu vou fazer uma diminuição, tá ok? Prontinho aqui, duas casinhas. Então, uma laçadinha. No próximo, outra laçadinha. E a diminuição. Então, agora aqui, meninas, se vocês contarem, já fizemos uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Então, aqui é onde a gente já começou, já fez uma, duas, três, quatro carreiras. A partir de agora, eu não vou fazer mais diminuições, tá certo? Eu vou repetir aqui mais cinco vezes. Eu quero totalizar aqui nove carreiras, da onde eu comecei, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Então, eu vou fazer mais cinco vezes. E nessas cinco vezes que eu for estar fazendo os pontos baixos, eu não vou estar fazendo mais a diminuição. Eu vou estar fazendo aqui, ó. Ponto sobre ponto, tá? Então, vem aqui na primeira casinha e vou fazendo pontos baixos. Até lá do outro lado. Lá no outro lado, lá no final, eu não vou fazer a diminuição. Vou fazer ponto baixo, vou virar o trabalho e voltar de ponto baixo. Então, eu vou repetir isso aqui por cinco vezes. Nessas cinco vezes, não tem diminuição. Eu vou fazer as minhas cincos e volto pra conferir com vocês, tá ok? Prontinho, meninas, ó. Já fiz aqui as nove carreiras, cortei e arrematei, tá? Agora, eu vou conferir aqui com vocês, tá? Começamos aqui, ó. Não sei se vocês vão estar enxergando no preto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Pode ver que ele ficou um pouquinho assim, ó. Um pouquinho triângulo e aqui reto. Porque essa aqui reta é das cinco carreiras que fizemos seis diminuições. Essas foram com as diminuições. Então, você vai continuar com a linha preta. Deixa eu pegar aqui a minha. E agora, vamos estar passando, né? Ponto baixos aqui e também ponto baixíssimos. Então, aqui, ó. Vou localizar onde eu comecei o ponto baixo dessas carreiras do caninho. Vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar onde eu comecei. Vou pegar aqui a linha com a laçadinha, né? Você escolhe, faz uma correntinha ou faz duas. Eu fiz aqui uma. E aqui eu vou fazendo o quê? Ponto baixos. Eu não sei uma quantidadezinha certa pra falar pra vocês. Mas vocês vão fazendo olhando os seus aí. Não fazem muito longe pra não ficar repuxado, né? Mas faz aí entrando nas casinhas. Aqui no preto, com certeza, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Ó. Subir aqui fazendo ponto baixos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo clarear mais um pouco aqui. E aqui, ó. É o primeiro ponto baixo dessa carreira. Dentro aqui da laçadinha, eu vou fazer o quê? Dois pontos baixos juntos. Que é pra tá fazendo aqui a viradinha, né? Opa. Não roscou aqui. Uma coisa errada. Então, aqui. Fiz dois pontos baixos na mesma casinha. E agora, eu sigo aqui fazendo ponto baixos até lá do outro lado, na ponta. Tá? Quando eu chegar lá, eu volto pra gente continuar. Aqui é a última casinha de ponto baixo. Dentro dela, eu também vou estar fazendo dois pontos baixos na mesma casinha. Né? E vou descer aqui fazendo ponto baixo. E nisso, eu já vou escondendo aquela ponta de linha que eu acortei e arrematei da última carreira, né? Então, aqui tá engasgando a minha linha aqui, que eu não sei o que que é. Opa. Ó. Então, aí eu vou descendo aqui. Ai, meu Deus. Calma, só um pouquinho. Consegui fazer sem engasgar aqui. Então, aqui, vamos descendo aqui fazendo ponto baixos, né? Aquilo que eu falei, mesma coisa. Ó. Vou descendo. Já tô escondendo aquele pedacinho de linha. Desculpa, tá menino? De vez em quando, a minha mão foge da frente da câmera. Ó. Aí, eu já escondi um pedaço bom dessa linha. Então, eu vou tirar ela do meio do meu caminho. Depois, eu vou cortar os pedacinhos de linhas. E aqui, eu vou fazendo ponto baixos até chegar aqui na carreira onde começamos. Eu já cheguei aqui, ó. Ó. Aí, eu faço ponto baixo. Né? E aqui, nessa frente, eu vou fazer o quê? Ponto baixíssimo. Né? Aqui, na parte dessa aqui da língua, vou fazendo ponto baixíssimo, pegando as duas laçadinhas. E vou fazendo, ó. Até lá no final, tá? Eu vou fazer o meu. Aí, você vai cortar, vai arrematar. Tá? Do jeito que você achar melhor. Porque aqui não vai resolver eu mostrar de nada como eu fiz, porque tá no preto. Mas eu fiz igual o arremate do azul. E eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Agora aqui, nós vamos passar o pontilhadinho, né? O pontilhadinho da cor que você estiver fazendo. Eu passei da mesma cor daqui de baixo, passei aqui. Então, eu vou tá usando dois fios, tá? Você não esquece. Se eu tiver com fio, a tex provavelmente é 295. Se eu tiver com dois fios, a tex provavelmente vai ser menor. Vai ser o de 145 ou o de 151. Então, eu não vou começar passando pontilhado por esse lado. Vou começar desse lado daqui. Então, eu vou localizar aqui aonde tá aquele ponto baixo desse lado, né? Eu vou primeiro, vou fazer o quê? Eu vou puxar a minha linha pra dentro. Não fiz a laçadinha ainda. E agora sim, eu vou fazer a laçadinha. Por quê? Pro nozinho ficar pro lado de dentro, tá? E aí, eu vou fazendo o quê? Passar um ponto baixíssimo. Até, vou passar tudo aqui em volta aqui. Até chegar aqui desse lado. E aí, quando chegar no último, que eu localizar, eu vou arrematar. Tá ok? Esse acabamento é a mesma coisa do Pedro Henrique. Tá ok? Então, não é porque você não tem fivelinha, não tem as coisas. Você vai deixar de tá fazendo esse modelinho. Tá ok? Então, eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já arrematei tudinho, ó. Passei aqui a carreira de ponto baixíssimo. Vou estar colocando a palmilhinha aqui dentro. E agora, eu vou umedecer. Burrifar a misturinha pra poder moldar ele. Tá ok? Prontinho, meninas. Umedeci ele. O primeiro lugar que eu vou arrumar é aqui. Tá? Lembrando, sempre as meninas perguntam. Ah, tô fazendo o sapatinho. E ele está ficando com uma barriguinha. Gente, na hora de você moldar, a barriguinha até some. A palmilhinha ajuda a deixar isso aqui mais retinho. Certo? Então, ah, o que que eu faço? Gente, primeiro termino o sapatinho. Depois, pra dar aquela ajeitadinha, né? Ó, aí eu coloco ele aqui na mesa. Dou uma arrumadinha aqui. Vou espichando de leves aqui. Só pros pontos se alinharem. Né? Ó. Aí, eu arrumo aqui. Certo, ó, meninas? Ó. Puxo aqui um pouquinho. Arrumo aqui a linguinha. Puxo um pouquinho. Pros pontos ficarem bem alinhadinho. Né? Aqui na frente, eu sempre arrumo com dois dedos aqui na palma da minha mão. Eu não esfrego o sapatinho. Eu apenas apoio ele na minha mão. E o que eu esfrego lá dentro é os meus dedos pra tá arrumando a parte da frente do sapatinho. Tá ok? Ó. Coloque modelado. E eu vou fazer o que? Eu vou deixar ele secar, né? E vamos fazer os detalhes agora. Onde a presilha e a fivelinha. Depois a gente costura a fivelinha. Tá ok? Bom, meninas. Eu esqueci de falar. O pezinho, ele serve tanto pro direito quanto pro esquerdo. O que vai determinar são as horas de você tá colocando os enfeites. Né? Nesse caso aqui. Nesse caso, é o... É a fivelinha. No caso do tênis Pedro Henrique, é o velcro. Um detalhezinho que eu também coloco. Ok? Então, agora nós vamos fazer essa primeira tirinha. No tênis Pedro Henrique, ela é um pouquinho mais pra frente. Aqui eu joguei ela um pouquinho mais pra trás. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa primeira aqui. As tirinhas. É a mesma quantidade. Porém, eu não passei o ponto baixíssimo. Eu até cheguei de passar pra fazer teste. Né? Só que não gostei. Acontece que a fivelinha acabou sumindo. Acabou apagando o detalhe da fivelinha, essas tirinhas. Então, eu resolvi deixar sem e passar somente no caninho. Ficou uma graça do mesmo jeito. Tá? Mas a do velcro é assim. Eu faço a tirinha, passo a carreira de ponto baixíssimo. Então, a primeira tirinha, vamos tá iniciando aqui com a laçadinha. Né? E fazendo aqui. Opa. Fazendo aqui quatro correntinhas. Então, a laçadinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer mais uma. Cinco. Aí, eu vou vir aqui, ó. Contando. Uma, duas, três. E vou fazer aqui ponto baixos, tá? Então, aqui tem que ficar assim, ó. Três pontos baixos e duas correntinhas aqui nessa primeira carreira. Né? Aí, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar fazendo aqui ponto baixos, ó. Um. Dois. Três. Três. E a quarta, o quarto ponto baixo vai ser dentro daquelas duas correntinhas que fiz aqui, tá? Então, aqui, ó. Já vou fazer aqui o quarto ponto baixo. Então, aqui eu já fiz duas carreiras. Uma, duas. Vou repetir essas carreiras por vinte e duas vezes, tá? Então, aqui eu já fiz, já tô na terceira. E vou repetir aqui por vinte e duas vezes. Vou fazer. Quando eu atingir vinte e duas vezes, eu já vou arrematar. E volto pra gente tá fazendo a outra tiarinha. A outra tirinha. Prontinho aqui, meninas. Fiz, tá? A primeira. Ó. E agora, essa aqui é de vinte e duas. E agora, eu vou fazer a outra. Que é com trinta carreiras, tá ok? Então, vou iniciar também com a laçadinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Mais uma. Aí, vou contar aqui. Uma, duas, três. Vou vir aqui na terceira. E fazer ponto baixo. Um. Dois. Três, tá? Viro o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto baixo. Uma. Duas. Três. A quarta dentro das duas correntinhas aqui, tá ok? Ó. Quarta. Então, eu já fiz uma, duas. Vou repetir até atingir trinta carreiras. Também já vou arrematar igual eu fiz com essa. E volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já fiz aqui. Já arrematei também as duas tiras. Tá ok? Então, agora vamos pegar o sapatinho. Aqui, no meu caso, eu já fiz. Ó. Vou virar de frente pra lá. Eu já fiz o pezinho direito. Tá? Agora, eu vou estar fazendo o pezinho esquerdo. Olha. Então, eu vou pegar as fidelinhas. O pino da fidelinha, meninas, tem que ser pra cá. Essa posição assim, ó. Tá? Ó. O pino tem que tá pra frente. Que é aquilo que eu já expliquei, gente. Passa aqui, encaixa. Quando puxar, o pino desce aqui e ele trava. Se ele for ao contrário. Você colocar e por aqui. Toda vez que quando puxar, o pino vai acabar levantando. Tá? Então, o pino tem que ser pra frente. Então, já peguei aqui a linha e agulha de tapeçaria. Aqui na pontinha, eu vou dar uma laçadinha. Uma laçadinha. Eu já vou explicar pra quê. Ó. Deu uma laçadinha na pontinha, né? Então, vamos costurar primeiro esse de baixo aqui. Então, já peguei aqui o... Deu branco. A fidelinha. Eu vou localizar esse pino assim, ó. Essa fidelinha, ele vai ficar nesse rumo aqui, ó. Tá vendo? Nesse rumo. Não vai passar nem ficar muito pra trás. Vai ficar nesse rumo aqui. Esse pino, pra vocês não se perder, ele vai ficar assim no meio. Então, vocês vão vir aqui, vai localizar bem aqui, ó. No meio desse aqui, ó. Dessa, tá vendo aqui, ó? Bem no meio aqui, ó. Assim, ó. E vamos costurar. Tá vendo? Assim, ó. Ó. Esse pino tá bem aqui nesse rumo desse meio aqui. Não tem como eu mostrar pra você quanta tanto, quanta tantos, né? Porque é preto. Então, tá aqui, ó. Localizado assim. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Aqui na primeira. Eu vou introduzir de dentro para fora, tá? Porque essa laçadinha tem que ficar lá dentro. Ó. Laçadinha tá aqui, ó. Aí, eu vou voltar aqui. E vou passar minha linha dentro dessa laçadinha. E vou puxar, ó. Vou puxar. Tá vendo, ó? Puxei. Já segurou bem. Então, eu vou costurar desse jeito aqui, ó. Vou subir pro lado de dentro. Né? Por aqui, por dentro. Opa. Ó. E vou passar por aqui. Do outro lado. E assim, eu vou costurando. Aqui, ó. Dei umas quatro passadas desse jeito aqui. Pra ir pro outro lado do pino, entendeu? É ruim costurar olhando pra câmera. Ainda mais que eu tive que comprar um suportezinho novo, que o meu outro quebrou, que eu gostava. E esse aqui é horrível, esse suporte que eu comprei, gente. Tenho que procurar igualzinho o outro que eu tinha. Ó. Então, aqui, uma, duas. Eu passei três, né? Mais uma. Aqui, ó. Ó. Agora, eu vou ajeitar aqui, tá? E vou costurar do outro lado do aqui, do pino. Do mesmo jeito. E vou arrematar. Tá? Pra vocês costuram de vocês aí, que eu vou costurar o meu aqui. Prontinho, meninas. Costurei a primeira. Agora, eu vou costurar a segunda fivelinha. Do mesmo jeito. Já fiz aqui a laçadinha na pontinha. Tá? Então, aqui, ó. Aqui é a carreira de ponto baixo. A última carreira. Então, eu vou basear por aqui a ponta dele, ó. Peraí, deixa eu arrumar o pininho aqui, certo? Então, eu vou basear assim, ó. Vou colocar aqui também nessa mesma direção. Ó. Estou aqui no rumo da última carreira. Tá? Então, ele vai ficar assim. E vou costurá-lo do mesmo jeito que eu costurei o outro. Vou passar aqui primeiro com a laçadinha pro lado de dentro. Ó lá, ó. Vou voltar aqui. Né? Vou passar dentro da laçadinha. Puxar. Pronto. Já prendi. E vou passar do mesmo jeito, igual o outro, tá? Pininho para frente, né? Então, passo aqui. Vou fazer umas quatro voltinhas de um lado, quatro do outro. E vou arrematar. Vou arrematar e volto aqui pra gente continuar. Prontinho. Costurei. Ó. Ficou assim. Agora, vamos pegar a tirinha. Meninas, eu até esqueci de falar no começo do vídeo. Eu utilizo a cola Tec Bond artesan... Aqui, ó. Cola Tec Bond artesania, né? Três. Tá? É que essa daqui que eu vou mostrar, tá com um papel aqui que não mostrava, tá? E eu vou usar pra tá colando. Eu esqueci de mostrar no começo do vídeo. Ou você pode usar cola de silicone ou costurar. Aí vai do seu critério. Esse menorzinho que vamos tá colando ele aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou contar aqui, pra passar a cola Tec Bond, três carreiras apenas, tá? Ó. Uma, duas, três carreiras. Passei a cola Tec Bond aqui. Eu vou localizar pra colar na mesma direção como eu coloquei essa presilinha. Então, no meio, assim, né? As três carreiras que eu passei a cola. Então, ó. Tá vendo? Tá no meio. Já colei aqui. Né? E aí, você já pode passar aqui, se você quiser, passar aqui dentro. Eu vou orientar a minha cliente a não desabotuar essa primeira tirinha. Até porque esse aqui não interfere muito quando o pezinho do bebê for entrar. Ela vai regular mais aqui na de cima, né? Que vai apertar ou deixar mais folgadinho. É nessa daqui da parte de cima, tá? Então, essa aqui eu já colei. Agora eu vou passar. Eu já vou colar a outra também. Ó, a tirinha maior, eu vou localizar aqui pra passar cola cinco carreiras da ponta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? E vou localizar aqui do mesmo jeito, ó. Aqui a primeira carreira, né? Vou colocar aqui as cinco, ó. Na mesma direção que eu coloquei a fivelinha. E tô colando. Ó. Tá na mesma direção. Então, aí agora eu já vou passar aqui dentro da fivelinha. Passando aqui a primeira, né? Dentro da primeira aqui fivelinha. Olha. Por isso que eu vou aconselhar elas a não ficar tirando quando eu mandar pra ela, eu vou mandar mensagem, né? Porque essa primeira aqui é mais complicadinha, né? É ruim pra passar dentro da fivelinha? É, porque a fivelinha é pequena e o crochê é bem grosso. Então, é bem diferente de são da linha aquelas de couro, né? Bem diferente. Então, aqui já passei a primeira, agora eu vou estar passando a próxima. Eu sempre utilizo a minha pinça, minha pinça velha aqui pra tá fazendo essas coisinhas. Ó, aqui eu tô arrumando, né? Vou ver uma quantidade boa aqui, vou contar aqui do outro pra poder deixar mais ou menos igual. Prontinho, passei, tá? Aí eu vou pegar a etiquetinha, cadê minha etiqueta agora? Aqui já sumiu. Não, vou pegar outra aqui que eu não tô achando. Vou pegar a cola de silicone pra tá colando a etiqueta. Pra finalizar o sapatinho, né? Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas esse sapatinho ele tem nove centímetros, serve aproximadamente de zero a três meses. Ó, passando aqui a cola de silicone, tá? Eu utilizo essa pinça velha aqui minha pra auxiliar na hora de colar, ó. O dedo da gente às vezes é muito grandão, então eu utilizo ela pra pôr lá dentro e já tá pronto o nosso sapatinho. Ó, meu estudo é apaixonado nesse modelinho também, viu? Ele é muito lindo também, assim como o sapatinho Pedro Henrique. Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem assim com a fivelinha, poste no meu grupo Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento. Se você fez também com o velcro, posta lá pra mim também, tá olhando ele com o velcro, tá? O sapatinho de vocês. Então, um beijão, até mais. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!